E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu trago um tutorial bem simples Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como consultar o local da prova do Enem 2017 Eu vou deixar o link desta página aí na descrição, tá ok? Se você não quiser clicar no link da descrição, é só digitar enem.inep.gov.br barra participante Você vai chegar nesta página e aqui você vai clicar na primeira opção, página do participante Clicando aqui, vai carregar a página aqui de login Você vai digitar o seu CPF e sua senha, tá ok? Aqui embaixo você vai clicar na figura que ele tá pedindo aqui Tá pedindo a figura balão, vou clicar em balões, selecionei e clica em enviar Bom, já carregou aqui a página aqui mostrando o local da prova que eu vou estar fazendo, tá ok? Então, é bem simples, você já vai ter estas informações aqui logo de cara Na primeira página logo aqui do acompanhamento, da página de acompanhamento E eu não vou estar mostrando meus dados aqui, é claro, mas você já vai estar visualizando o local da sua prova O horário certinho, tá ok? Quais provas vão ser, quais matérias vão ser no primeiro dia de prova, no segundo dia de prova Tá tudo aqui informado pra você Eu não vou estar mostrando mais aqui embaixo, você vai ter a opção aqui de imprimir cartão de confirmação Este é o cartão que, dizendo o local da sua prova Com as demais informações E também é este cartão que você vai levar no dia do exame, tá ok? Então, tutorial bem simples, bem rápido, mas eu espero que tenha ajudado você, tá ok? Eu espero que tenha gostado, eu fico por aqui E não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like Um grande abraço e até o próximo vídeo E não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal E não esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal